Boa tarde galera, hoje a minha dica vai ser em caso de emergência que você necessite fazer uma segurança peitoral no seu cliente. Pode até ser num trekking ou numa situação de escalada. Geralmente a gente usa fita. A mais segura seria você ter na sua mochila para situações de emergência uma fita de 1,50 cm. Já que a fita de 80 cm se você for colocar nessas situações em cliente, ela pode sair ou o cliente sair do sistema de segurança. Com a fita de 1,50 cm fica mais fácil, mais prático e mais seguro. Primeiro que você não precisa tirar a mochila do cliente. Você passa por dentro do braço do cliente, junta as duas partes da fita e passa por dentro da mochila. Pronto. Primeira parte já foi feita. Agora é só fazer a laçada. Você faz um X, dá a volta completa, passa ela por dentro da fita e aqui no final você faz uma boca de louco. Pronto. Uma fita peitoral reserva, mais prática, mais segura, portanto mais eficiente. Isso é mais uma dica de Rafa Heine, loja Sub Sub Equipamento de Aventura e dos nossos patrocinadores. A Deuter e Nova Safety. Aguarde a próxima. Quanto mais conhecimento, mais segurança. Tchau.